E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Gadas da Fiction Nick, né? Tem aqui algumas notícias aí após a atualização de 25 de sete, né? Muito bem, como eu sou um criador de conteúdo de Nick, né? Fica difícil pra mim aí me evitar alguns spoilers e eu já tomei uma enxurrada de spoilers aí do modo história. Mas fiquem tranquilos que eu não irei falar nada do modo história pra vocês. A gente vai estar cobrindo aí o modo história aqui em live no canal. Começando hoje aí, né, às 19 horas aqui da minha cidade. Vai ser 20 horas aí pra vocês, né? Pra maioria de vocês vai ser 20 horas. A gente vai estar fazendo aí a live do Juvenile Days primeiro, né? E depois, amanhã, né, no mesmo horário, vamos estar fazendo aí o capítulo 31. E no sábado vamos estar fazendo o capítulo 32 também. E se eu tiver energias aí, né? Se eu tiver ânimos para o domingo, a gente já... Quem sabe a gente emenda o Overzone no domingo também. Que eu tô prometendo pra vocês já tem muito tempo, não é? Muito bem, então fiquem tranquilos. Eu não vou falar nada de spoiler do modo história nem nada, né? O que eu vou falar hoje aqui vai ser sobre as notícias que saíram após a atualização. E também nós vamos falar aí a respeito de alguns futuros personagens que também foram vazados aí na atualização, beleza? Ok, então começando aqui, nós temos novos estágios adicionados aqui no Lost Sector e na Tribe Tower, como vocês podem ver. O Lost Sector vai estar ganhando aí a Área 22 e a EX-08. A Tribe Tower foi de 650 para 750 e a Manufacturing Tower foi de 550 para 650, né? Ontem mesmo eu subi 50 níveis da torre aí só pra ficar próximo disso daqui, né? Ou seja, eu tava com tanto poder que eu já podia subir muitos andares, então aproveitei e subi bastante a torre ontem. Eu também recomendo vocês fazerem isso pra pegarem dinheiro, gemas e também núcleos aí pra poder evoluir suas niques, tá certo? Ok, nós temos aqui, né? Essa imagem aqui que mostra todo o resumo do update que teve aqui, né? Além de novos niques, arquivos e eventos de história também corrigimos alguns problemas, né? E tem aqui, ó. Problemas conhecidos, né? Confirmamos um problema em que o ícone de ajuda não aparece quando dois ou mais esquadrões estão próximos em alguns setores perdidos. Olha só que interessante. E também confirmaram um problema em que o ícone de uma habilidade de item favorito ativada aparece inativo durante uma redefinição de habilidade. Então se vocês encontrar esses problemas, fiquem sabendo que eles já estão cientes deles, beleza? Não precisam surtar, ok? E nós temos aqui, né? A imagem aqui, né? Vai ter o evento de Juvenile Days, que tá tendo a personagem Ai. O retorno da Summer Anise e da Summer Helm também. Nós temos aqui também o login de 21 dias e o login de 7 dias. Então por favor não perderem nenhuma data desses logins aqui pra vocês pegarem todos os itens. O See You Again está de volta nos archives. A gente vai fazer uma live disso aqui também, né? Já que eu perdi a monetização desse vídeo. E temos aqui a Solo Rage que vai abrir no dia 2 de agosto aí, ó. Então fiquem preparados, hein? Solo Rage é importantíssimo agora, porque tá dando tanto os bonecos quanto os itens pra vocês fabricarem aí os tesouros das personagens. Então não percam a Solo Rage de jeito nenhum. Vamos ter a Union Rage que vai abrir amanhã, dia 26 aí. Ou seja, né? O pessoal da minha Union já fica preparado aí que a gente vai fazer esse negócio aí, né? Bombar, hein? Beleza, pessoal? Não sei se eu vou fazer vídeo, né? Acho que eu vou fazer um vídeo comigo matando todos os bosses aí, pelo menos pra mostrar pra vocês como é que é a Union Rage, né? E nós vamos ter a Coordinated Operation aqui, né? Com a Nihilister. Nihilister? Nihilister. Não sei qual que é a pronúncia correta. Também vai ser no dia 2 de agosto aí. Fiquem ligados que a gente vai fazer vídeo. Eu já combinei com a pessoa aí da minha Union pra gente gravar umas partidas aí jogando contra a Nihilister. Então fiquem tranquilos que vamos ter vídeo de todos esses conteúdos de Nicky aqui pra vocês, né? Conteúdo não vai faltar. Agora vamos falar aqui de uma personagem que acabou vazando aí, né? Durante a atualização, né? Então, pra quem sabe, a gente tá tendo a Ayn aqui, né? E ela tem uma amiga chamada Zwei. Zai, Zai, Zai. Não sei. Zwei, Zwei. Não sei. Então tá aqui, né? Nós temos aqui Zwei Banner Preview. Ou seja, nós temos aqui a animaçãozinha dela, né? Deixa eu botar aqui pra vocês. Não tem som, então fica tranquilo. A animaçãozinha dela aqui. E dá pra ver aqui, né? Que ela pode energizar o tiro dela. Dá pra ver aqui, né? Parece que ela tem duas pistolas. São duas shotguns cerradas, eu acho. São shotguns cerradas, né? Aquela shotgun que você corta o bico da shotgun pra diminuir o... Ou aumentar a potência do tiro, não sei. Então tá aqui, né? Então nós temos aí, né? São duas shotguns pequenininhas. Ela pode energizar o tiro delas. Então tá aqui. A Zwei vai ser próximo o Banner. Já vazou aí bastante informação sobre o Banner dela, né? Ok, nós temos aqui também, né? Essa imagem dela aqui, essa animação. Não sei que que animação é essa daqui. Talvez seja quando você tem o LB3 da personagem, né? Então ela fica nessa posição aqui, não sei. Ou então é o evento wallpaper do evento de história, né? E nós temos também aqui algumas imagens, né? Que o evento dela vai se chamar Colorless, né? Sem cor, né? Eu acho que é sem cor, Colorless, né? Então tá aqui, Colorless, né? Vai ser o nome do evento dela. Nós temos também aqui algumas imagens, né? Com essa imagem tenebrosa aqui, né? Delas lutando contra alguma coisa. Não sei se isso aqui é uma simulação, né? Ou se elas foram enviadas aí, né? Pra superfície. Dá pra ver a Ayn aqui, a Rey aqui, né? E, né? As Vy aqui, né? Com bem pose de líder de esquadrão aqui, né? Encarando os Raptors. Então tá aí, né? Vai ser um evento bem interessante. E aqui tem também, né? Uma imagem dela aqui também, né? Com a nossa fotografia dela começando a desbotar, né? Então, o que faz sentido é o título aí do evento. Então, pra quem é fã aí das colegiais, ó. Fica ciente que nós vamos ter o próximo banner já seja o dela, hein? Então, já fiquem cientes aí que nós vamos ter a Svai também chegando. E, obviamente, não tem informação das habilidades dela ainda. Então, o que eu posso só dizer pra vocês é que esse será o próximo banner aí, né? Também. Lembrando que ainda não sabemos quando que eles vão mencionar aí a colaboração, né? Que muito provavelmente será com o Stellar Blade. Então, a gente não tem nada falando ainda sobre a colaboração, né? Pode ser que talvez, quando esse evento chegar, nós temos aí, né? Uma revelação do que vai ser, de como será feito, de que dia vai começar. O pessoal tá postando aí lá pro 25 de agosto, por aí. Que vai ser quando a gente vai começar a nossa colaboração, a próxima colaboração aí. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Isso aqui é tudo que eu tinha pra trazer pra vocês, né? Vou deixar aqui a imagem, essa imagem aqui, né? Como destaque aqui pra encerrar o vídeo. Então, isso é tudo que eu tinha pra mostrar pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita, dê um like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos e fãs aí de Gadas da Victory Nicky, beleza? E fiquem ligados que hoje nós vamos ter a live aqui de Juvenile Days, tá? Às 20 horas aí pra vocês, 19 horas aqui pra mim, né? Então, fiquem ligados aí que nós vamos estar cobrindo todo esse evento hoje pra sexta-feira a gente já cair em cima dos capítulos principais do Modo História, tá certo? Aproveita e dá uma hypada no vídeo aí pra dar uma ajudada aqui no canal, tá certo? Ok, pessoal. Então, a gente se vê na próxima aí. Falou! 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 A CIDADE NO BRASIL